Eu sou Marco Jacinto, trabalho no Instituto Alamico da ONG do Estado do Ceará e faço parte da coordenação colegiada do Fórum Cearense pela Vida do CMA que congrega uma série de instituições que desenvolvem programas voltados para a convivência do CMA. O Dialoga Brasil é um instrumento novo, mas extremamente importante no sentido de nós garantirmos que a sociedade como um todo possa de fato participar desde o início da concepção das ações que vão para o plano de governo. Então isso se torna uma ação extremamente significativa no tocando de que a sociedade passe a ter o controle das ações, das políticas, dos projetos desde a sua concepção.